É isso aí, uma grande composição de J. Silva e Sudimar Violeira, que traz por título Fim de Peão. E agradecendo aqui a visita do nosso amigo Batista Luciano, obrigado pela presença aqui, toda a galera aí Tantava uma tia pra eles, né? Aô, três, Sudimar Quanta saudade eu estou sentindo agora Meu pensamento percorrendo a imensidão Vejo na mente tudo o que já sei a outra hora Só resta agora para mim recordação Me lembro ainda da casinha de madeira No pé da serra, longe da povoação Onde meu pai era peão de boiadeira Eu, meu tio, era carreiro do patrão Vai, vai, boiada Ao passo lento, arrastando o carretão Vai, vai, boiada Vai conduzindo meu pobre coração Hélio Carreiro, que se foi há muito tempo Eu peço a Deus que lhe dê a salvação Seu velho carro por alguém foi esquecido Recorroído lá no fundo de um galpão Há muitos anos você foi um braço forte Que conduzindo o empregado do patrão Mas com o tempo tudo foi se evoluindo Também sumindo com o carreiro do sertão Vai, 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 boiada Ao passo lento, arrastando o carretão Vai, vai, boiada Vai conduzindo meu pobre coração Porém agora está tudo diferente Com o progresso e a grande evolução Com o transporte do expresso boiadeiro Chegou ao fim todo o trabalho de um peão Quando eu recordo ouvindo o som de um errante E a boiada levantando o poeirão Eu não suporto, choro de tanta saudade Tempo saudoso só ficou recordação Vai, vai, boiada Ao passo lento, arrastando o carretão Vai, vai, boiada Vai conduzindo meu pobre coração E aí, no céu!